Iniciando a entrevista coletiva com o meia Luiz Henrique, que chega para reforçar a equipe do Botafogo nesta temporada. Luiz, a primeira pergunta. O que te motivou a vir jogar no Botafogo? Estrutura do clube, vitrine do Paulistão em Série B ou outra situação? Então, assim que entrar em contato com o meu empresário, o Pelaipe, eu entrei em contato com o Fabão, que foi um zagueiro daqui. E aí procurei saber da estrutura do clube, da cidade. Ele me disse coisa muito boa. E eu cheguei aqui na terça-feira e vi cidade muito tranquila, o clube muito bom. Tem um hotel aqui em cima, top. Esse daí poucos clubes têm e o Botafogo pode ter isso. Uma estrutura muito boa, campo do estádio muito bom. E a rapaziada, assim que eu cheguei, vi que a rapaziada é muito boa, me acolheu muito bem. E a comissão técnica também. E estamos juntos aí, o que deve é, e vamos ser felizes. A segunda pergunta para você, Luiz, Paulo Baer disse que iria te dar 10 dias para você aprimorar primeiro o condicionamento físico antes de te pôr para jogar. Essa medida foi importante para você? Está bem fisicamente para jogar nos 90 minutos? Então, assim que eu cheguei, ele me chamou na sala dele, me fez umas perguntas e tal, respondi. E ele disse, vou te dar 7, 10 dias para você se aprimorar melhor fisicamente, porque a gente já começou a pré-temporada desde dezembro, desde o final do ano passado. E eu falei, não, tranquilo e tal, estou aí para o que der e vier. E estou preparado sim, se Deus quiser, amanhã poder entrar no jogo, entrar muito bem. Isso aí com a vitória, isso é mais importante. E graças a Deus, pude estar relacionado pela primeira vez para o jogo. E como eu falei, estou para ajudar e seremos felizes. A próxima pergunta, Luiz, é a sua primeira experiência no futebol paulista. Você tem contrato para todas as competições e como surgiu o interesse do Botafogo? Ah, então, o Pelaipe entrou em contato com o meu empresário e aí meu empresário me explicou e tal, que o Palestão é muito bom, a Série B, a Copa do Brasil, o calendário cheio, sabe? E aí eu falei, eu fui, como eu te falei, eu procurei saber com o Fabão, que jogou comigo lá no Flamengo do Rio. Ele me disse, não, a estrutura é muito boa, mano, a cidade é muito boa. Eu falei, ah, vamos embora. Entendeu? E cheguei aqui, não vi nada diferente do que ele falou e mais ainda a rapaziada boa, o staff todo. E estamos juntos aí. E a última pergunta para você, Luiz, seja bem-vindo ao Botafogo. Mesmo jovem, você já tem quatro títulos e dois acessos no currículo. O que tirou de proveito dessas experiências e quais as suas características? Ah, então, a experiência é muito boa, né? Meu primeiro ano como profissional foi lá na Natação Guanabara, lá no Flamengo, pude ser campeão. E aí logo depois eu fui para Fortaleza e aí fui campeão cearense lá. E aí no outro ano também seguido, bicampeão cearense. E aí vim para o Botafogo do Rio, a gente subiu, fomos campeões na Série B. E ano passado eu pude estar no Vasco, mais um acesso no currículo, com 23 anos, isso é muito bom. E agora eu estou aqui no Botafogo e se Deus quiser, vamos conquistar grandes coisas com esse clube. Estou aqui para o que der e vier. E minha característica é um bom passe. Jogando com muita intensidade, sempre querendo a bola, sabe? Apresentando e tal. E uma finalização muito boa. Sei bater muito bem na bola. E a qualidade técnica, né? Mas também sem a bola, também sei ser intenso. Sei o que o professor Paulo Baia pediu, eu irei fazer sem a bola. E com a bola, minha melhor característica é tecnicamente o bom passe. E estou aí para ajudar para o que der e vier. E o professor Paulo Baia pediu, eu irei fazer sem a bola.